Olá, sou o Julielton Rodrigues, vereador de Barbosa Casa do Paraná. Estou aqui no Rio de Janeiro hoje para declarar o meu apoio à reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Vote você também no dia 5 de outubro, 13, para continuar essas grandes mudanças que vêm acontecendo nesses últimos 12 anos e que vai se prolongar muito mais pelo Brasil. Vote 13 você no dia 5 de outubro também.